fazendo da universidade um celeiro de startups, um movimento bem interessante e eu sou muito grato e feliz de estar com eles aqui do lado. Só que antes de chamá-los, eu vou falar um pouco sobre uma ação que está acontecendo aqui na campus, que congrega várias iniciativas de educação empreendedora, que é o Fórum Universidades Empreendedoras. Essa ação que a gente está acontecendo agora nesse palco, ela é uma das ações do Fórum Universidades Empreendedoras e o objetivo do Fórum é, no final do evento, propor soluções reais para mudar a educação no Brasil. Então, todos vocês estão convidados, não só a participar dessa ação como palestra e inspiração e entendimento, mas sim estar conosco durante toda a campus, promovendo uma melhor educação empreendedora do Brasil. Então, eu vou falar um pouco sobre esse Fórum e depois a gente começa a ação no palco. Como é que isso começou? O Francesco, que é o dono da campus, foi para Recife um dia e eu pedi a ele, Francesco, vamos jantar, você está aqui em Recife, eu sou curador da campus, vamos fazer um jantar. Durante o jantar, eu cheguei para o Francesco e disse, Francesco, eu tenho uma sugestão para dar para você para a campus, uma melhoria para a campus party. E ele olhou para mim e disse assim, Genésio, naquele é meio italiano. Juliano, existem mais de 100 pessoas dando melhorias e sugestões para a campus party. Nesse exato momento. Veja lá o que você vai falar, hein? Ela disse, não, tudo bem, né? Fiquei um pouco nervoso, mas eu disse, ó, a gente precisa congregar as universidades dentro da campus. Não é, Juliano? A gente tem estudantes dentro da campus, estudantes universitários. Mas nós, professores, eu vinha aí, Juliana, para as campus e dizia assim, pô, mas cadê os nossos pares? Cadê os nossos professores? Cadê os gestores? Cadê os reitores? Para vocês terem uma ideia, eu estou recebendo aqui seis reitores, que eu já contei, tem seis reitores de universidades da Bahia vindo aqui à tarde para o encontro. Isso é uma revolução se a gente pensar dentro da Bahia. Se a gente quiser mudar a educação empreendedora, por exemplo, na Bahia, vou ter seis reitores aqui dentro. Isso não acontecia. Isso está acontecendo por causa desse fórum. E foi isso que eu convenci ao Francesco, ó, ou a gente coloca as mentes que decidem dentro da universidade, aqui dentro, ou a gente vai ficar sempre com estudantes aqui. E aí, no final do jantar, ele falou, tudo bem, Genésio, eu já me convenci. A gente vai fazer na Campus Party Bahia e você vai tirar uma foto agora para botar no seu Facebook, dizendo que você vai fazer isso. Então, eu tirei uma foto, ó, do Face, na época, me comprometendo a fazer o evento. Então, o que a gente vai ter? Ontem a gente falou do futuro da educação. Hoje a gente vai colocar cases de universidades empreendedoras na prática. À tarde, a gente vai ter três cases aqui de inovação na educação que saíram de uma sala de aula. Pessoas que saíram de uma sala de aula e hoje estão mudando o Brasil. Cases, ou seja, universidades geram startups de valor. E, no sábado, a gente vai fazer um encerramento, onde quem está aqui é o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso. E a gente vai entregar ao secretário as soluções que a Campus Party coloca dentro do fórum para a melhoria da educação do Mato Grosso. Ô, da Bahia. O Austin é daqui do Mato Grosso, eu me confundi. Então, o secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia está vindo e a gente vai entregar as soluções que a gente debateu no fórum para a melhoria da educação na Bahia. Fora os encontros aqui nos palcos dentro, a gente vai ter dois encontros na sala open do stand do governo, onde ontem a gente reuniu os gestores de escolas e hoje a gente vai reunir os reitores. Por isso que vem seis, sete reitores e gestores para dentro dessa sala conversar conosco. Mas, o mais interessante do fórum, para mim, não é necessariamente essas ações. A gente está com uma sala, a gente tem um camarote aqui dentro da arena para discutir soluções para a inovação e propor essas soluções. Então, a gente tem encontros reservados nesse camarote. Ontem a gente fez um, logo depois daqui dessa sessão a gente vai fazer o segundo, certo? E vai ter um outro à noite de 20 horas, para que no sábado, naquele evento de encerramento, a gente consiga entregar as soluções que os campuseiros promovem para a mudança de educação da Bahia e do Brasil, no caso. Mas, como a sala só tem 30 pessoas, só cabem 30 pessoas na sala, eu não posso chamar todos os campuseiros da Campus Party para dentro da sala. Vai ter que existir uma seleção de convidados que a gente está convidando para essa sala. Então, mas quem quiser participar e chegou lá, a sala está lotada, então você pode chegar aqui no site do Facebook do Células Empreendedoras, tem lá um post fixo, onde você clica e dá a sua contribuição para o fórum. Se sua contribuição for relevante, a gente coloca como uma das soluções que a gente vai promover. Está claro aqui? Então, vamos juntos mudar a educação do Brasil. Então, convoco todo mundo. Isso não sou eu que estou fazendo. Existe uma comissão de pessoas bem legais, incluindo o próprio Francisco Faruja, está no processo. A Juliana está aqui, a Aline está por aqui, a Alana está por aqui. Então, tem um conjunto de pessoas, a Dani, que estão revolucionando aí e dedicadas a mudar a educação no Brasil, junto comigo, tentando fazer esse empreendimento. Certo? Então, vamos começar hoje. Eu queria chamar a Juliana Caminha para o palco. Palmas para a Juliana. Ela é da Unifei, Universidade do Rio Grande do Sul, que para mim é referência, Tajubá, Minas Gerais. Minas Gerais. O povo briga comigo. Mas eu vou chamar o resto também. O Washington, que é de Mato Grosso, Cuiabá. E eu vou falar com você. Oi? E o Anderson, que é baiano daqui da UFBA, faz um centro de inovação daqui, um polo muito bom. Então, cada um deles, pessoal, para mim é uma referência, como pessoa e como agente transformador nos lugares onde eles estão. Então, aqui está Cuiabá, Mato Grosso, Bahia e Sul do Brasil, Minas Gerais. Eu vou começar dando prioridade às mulheres, né? A Juliana fala um pouco e pediu para o nosso sistema de som ali colocar a apresentação da Ju. Falar o que é que ela faz interessante lá em Tijubá e Minas Gerais. Ju, seja bem-vinda. Bora lá. Boa apresentação. Pessoal, bom dia, quase boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Aqui, né? Gente, na Fonte Nova, o que é isso? Isso é muito empreendedor. Estou super contente. Então, bora lá. Ele me colocou primeiro. Vamos dar um corre que a mulher fala para caramba, né, gente? Então, bora lá. Eu vou apresentar um pouco da experiência do ecossistema de empreendedorismo da Federal de Tijubá, que eu tenho muito orgulho de dizer, que é uma universidade lá do sul de Minas, uma das menores federais do país, mas que tem muito, muito DNA empreendedor. E aí eu vou contar um pouco dessa jornada. Eu começo me apresentando para vocês, né? Antes de mais nada, eu sou professora, né? Professora de Marketing e Empreendedorismo da Federal de Tijubá. Hoje, a gente tem uma figura de liderança dentro da universidade que reconhece a importância do empreendedorismo para toda a universidade e para a nossa comunidade. Então, por isso, hoje eu tenho a honra de ser... Opa, sumiu aqui meu slide. Problema técnico. Meu computador morreu na campus. Bora lá. Gabi, pega a minha tomada aí. O pessoal vai me ajudar aqui. Se vira nos 30, Gabi. É nóis. De novo, sempre. A Gabi trabalhou com a gente, construiu a história do centro de empreendedorismo. É até um prazer poder compartilhar esse papo com ela. E aí a gente está em todas as paradas, as quebradas da vida. Gabi, não é esse. Esse é o do meu telefone. Vai, conta a história. Bora lá. Então, deixa eu voltar aqui. Eu sou professora de Marketing e Empreendedorismo. Hoje, sou a diretora de Empreendedorismo da Unifei. É uma posição que eles criaram há algum tempo para reconhecer o empreendedorismo de forma transversal, tanto na educação quanto para a comunidade. E eu brinco que o meu principal trabalho, e que eu faço muitas e muitas vezes, é carregar cadeiras. Então, para a gente quebrar tudo, quebrar as regras, quebrar as regras da sala de aula, criar uma experiência que faça sentido, a gente começa carregando cadeiras. Então, tenho orgulho de dizer que eu pinto, eu limpo, eu arrumo, e a gente cria experiências diferentes em educação. E esse trabalho, para quem faz empreendedorismo, sabe disso. Eu brinco que a gente é apaixonado por empreendedor. Não tem como não ser. Então, a gente até roubou uma frase de um artista muito famoso, que eu gosto muito, que dizia, I don't believe in art, I believe in artist. E a gente faz a mesma coisa com o empreendedorismo. Então, a gente não acredita no empreendedorismo. O empreendedorismo é uma palavra vaga. A gente acredita em empreendedores. E o que a gente faz para formar empreendedores? Bom, apresentando um pouco da nossa universidade, ela é uma federal pequenininha, ela expandiu. Hoje, a gente tem um campus em Itajubá, que é sul de Minas, mas também, próximo de BH, a gente hoje tem Itabira. É uma universidade centenária, então, é legal falar isso também, então, é bastante tradicional. E é uma universidade tecnológica. Então, a maior parte dos cursos são tecnologias e ciências. E nós somos movidos por uma frase do nosso fundador, que é, revelemos-nos mais por atos do que por palavras. Então, a gente brinca que, de alguma forma, o cara que fundou aquela universidade, ele tinha o DNA empreendedor. Então, assim, bora fazer, bora tirar a bunda da cadeira. E, por isso, ele criou uma universidade que era baseada em laboratórios e não em teorias. Isso, gente, há centenas de anos atrás. Então, a gente tem bastante orgulho. A gente brigou muito para ter um centro de empreendedorismo. A gente gosta de dizer que fazer empreendedorismo no Brasil dá trabalho, gente. Então, a gente brigou para ter empreendedorismo por mais um centro estabelecido por mais de 15 anos. Então, a gente trabalhava com educação empreendedora de forma transversal, mas a gente não conseguia ter o espaço e os programas. E essas histórias são assim para quase todo mundo. Então, é assim que a gente começa, brigando, chutando as regras. Hoje, a gente tem um espaço dedicado a empreendedorismo, por mais de 340 metros, com co-working, com sala funcional. É um espaço que a gente tem muito orgulho de ser muito criativo. A gente olha para aquele espaço e a gente enxerga o futuro do Vale do Silício, mas o que é brasileiro, o que é muito mais legal. A gente tem uma filosofia que move o nosso trabalho, que o empreendedor é aquele que cria e gerencia projetos. E é simplesmente isso. Isso significa criar projetos em todas as esferas da sociedade. E projetos de qualquer tamanho, em qualquer lugar, seja em grandes empresas, seja na comunidade, seja na política. Então, a gente acredita em formar um empreendedor, mas formar um intraempreendedor também. Então, para a gente, o empreendedorismo é visto de uma forma bastante ampla. A gente tem orgulho de dizer que a gente já ganhou alguns prêmios por aí. Fomos reconhecidos como a melhor universidade para empreendedores, em 2013. Já ganhamos o prêmio de rodada de educação empreendedora por três vezes no país. Fomos agraciados com o prêmio como o maior evento de empreendedorismo para engajar jovens no país pela Semana Global. Então, a gente consegue botar mais de 700 pessoas na rua numa universidade que não tem 6.000, 6.500 alunos. Para fazer tudo isso, a gente tem que ter um time de apaixonados. Então, eu falo que empreendedorismo você não faz só como corporação, você não faz só como instituição, você faz como pessoa física. Então, você coloca ali o seu amor, o que você acredita e tal. A prova disso é que a gente trabalha no fim de semana, eu atendo aluno em startup que está entrando no programa de madrugada. Então, assim, é amor, é pessoa física. Então, tem que ser apaixonado e tem que ser doido o suficiente para quebrar as regras. E aí, a gente, assim, em tese, a gente acredita em formar empreendedores. E sim, principalmente os tecnológicos, porque esse é o nosso DNA. Então, isso é uma coisa que as universidades têm que reconhecer. Qual é a sua vocação? Nós somos uma universidade tecnológica. A gente atrai pela tecnologia, mas aí a gente aproveita e fala, vamos fazer projeto, vamos fazer empreendedorismo, vamos mudar as regras, vamos criar disrupção. E isso a gente faz com o empreendedor tecnológico, que é o cara que sabe criar coisas, que sabe fazer as coisas. Então, a gente se aproxima muito também de movimento maker, de gente que sabe construir e tratar esses caras é um pouco diferente. Bom, alguns pilares básicos. A gente acredita em educação empreendedora, isso de forma transversal. Como que eu levo isso para todas as disciplinas da universidade? Como que eu baseio todas as disciplinas em projetos e habilidades empreendedoras, comportamentos que são para a vida? E a startup, ela é só uma saída dessa frente. Então, assim, a gente quer gerar startups? Claro que a gente quer, mas ela é só uma frente. O comportamento, ele é o fundamental. Para isso, a gente trabalha com atividades curriculares e extracurriculares. Do curricular, hoje, a gente tem várias disciplinas. Então, a gente tem mais de dez disciplinas, fundamentalmente, de empreendedorismo dentro da universidade. E eu sempre chuto a canela também do ecossistema universitário, no sentido que a gente precisa repensar as disciplinas. Três? Correu pra caralho. A gente precisa repensar as disciplinas que a gente tem hoje. Então, a gente ainda faz muito plano de negócios, muito comportamento, disciplinas muito genéricas. A gente podia estar falando de design, de movimento maker, de como criar coisas, de como pensar finanças para startup e marketing. A gente tem medo de ter conversas avançadas. Então, isso é uma coisa para pensar. A gente está nesse momento de se reformular. A gente seguiu uma trilha para além das disciplinas, que já impactaram mais de duas mil pessoas, que é a da formação complementar empreendedorismo. Então, hoje, a gente tem uma certificação para o aluno que quer trilhar uma jornada de empreendedorismo, que é o que nos Estados Unidos, internacionalmente, a gente conhece como minor entrepreneurship. E, gente, como a gente tem essa vocação tecnológica, a gente entendeu que projetos formam o empreendedor. Então, a gente criou mais que uma jornada de negócios e, fundamentalmente, empreendedorismo. A gente colocou disciplinas que eram baseadas em projetos, mas que formavam developers e makers. E vem por aí, provavelmente, uma jornada de hard sciences, porque esse é outro chamado que veio para a nossa universidade. Então, essa é uma dica que eu dou para qualquer gestor. Escutem a sua comunidade. A sua comunidade fala para onde você deve ir. Eu sabia isso há cinco anos atrás, quando a gente abriu o nosso centro de empreendedorismo? Não. A gente foi vendo e sentindo quem aparecia, quem era nosso público, para a gente trilhá-lo. Vou para a maker, vou para a hard science. E aí, falando agora rapidamente dos projetos de extensão, vou dar um girinho no mundo. A gente tem projetos para inspirar, engajar, emergir, que são palestras, jornadas de empreendedores. Mas a gente gosta mesmo de botar a mão na massa. Então, tem que fazer inspiracional? Tem. Mas a gente gosta muito mais do que é aplicado. Então, a gente teve a honra de organizar o primeiro Startup Weekend que rolou no interior. E o primeiro e único Startup Weekend maker da América do Sul. Porque a gente sentiu que a nossa comunidade tinha essa expertise. Então, a gente falou, vamos a esses três dias, que o Startup Weekend é uma jornada de 54 horas, que você chega com a ideia e sai com o protótipo. Mas a maior parte do mundo roda eventos que saem ideias digitais e tradicionais. Mas a nossa comunidade tinha capacidade de criar produto robótico para a fernalha. A gente falou, vamos para o maker. E aí, a gente chegou lá. A gente já impactou com dinâmicas desse tipo quase 700 pessoas. E a gente gosta muito de um evento que é próprio, que é o Maker Hack Lab. Ele tem a mesma pegada, só que em vez de ser a correria do Startup Weekend, que são só três dias, a gente usa nove dias para emergir o aluno em uma maratona de internet das coisas. Isso significa que ele vai pensar um negócio de alto impacto, ele vai se inspirar, mas ele vai conectar hardware na nuvem. E eu falo que a nossa é a única maratona que conecta mesmo. Então, todo mundo sai de lá com um potencial negócio de alto impacto na mão e com o conceito de internet das coisas, que é essa coisa de você conectar soluções na nuvem, muito bem fundamentado, porque ele conecta, ele passa dados. E com uma rede de mentores incríveis que a gente formou, a gente consegue garantir que a gente feche esse ciclo. Grande parte das startups que a gente tem hoje, ela nasceu de projetos como esse. Para continuar o movimento de comunidade, a gente criou um Maker Clube. Então, ok, a gente tem gente que quer construir coisas na universidade. O que eu faço para atrair essas pessoas em bases semanais, para pensar junto, para criar coisas criativas e para se divertir também. Então, a gente queria criar aquele espírito de comunidade maker. E aí, por fim, assim, esse é o nosso último projeto muito relevante, que eu queria compartilhar com vocês, que é o Lab 001. Foi a hora que a gente se sentiu seguro para falar, poxa, eu vou criar um programa proprietário, com uma metodologia que é nossa, para pré-acelerar startups e, quem sabe, no futuro acelerar também. Então, a gente criou um programa, que é um laboratório para lidar com ideias disruptivas de hardware e hard sciences dentro da universidade. E a gente criou uma metodologia para isso, baseada em dois ciclos. Uma de desenvolvimento de negócios e outra de desenvolvimento da tecnologia. Afinal, é hardware, é ciências, tem pesquisa, tem problema de patente. E aí, a gente precisava lidar com um ciclo que fosse mais hardcore. Essas são algumas startups que já passaram. A gente hoje está no ciclo 3 desse programa. A gente teve um ciclo muito baseado em hardware. Daqui, do nosso projeto piloto, a gente tem a AgroSmart, que hoje é uma das startups mais respeitadas no país. Ela nasceu na nossa universidade e hoje é uma startup que trabalha com irrigação inteligente, mas também com o propósito de conectar o homem do campo, que faz muito sentido para o Brasil. Então, eles já passaram por mais de três programas internacionais, duas rodadas de investimento. São startups da vez, a menina que foi para a NASA. E todo mundo conhece, a gente tem bastante orgulho deles terem nascido lá. Esses são alguns outros protótipos que já nasceram no Lab001. Então, a gente tem Smart Toy, alimentador de cães, o primeiro ATM de Bitcoin. Então, várias coisas malucas apareceram por lá. E agora, a gente está num ciclo bastante hard sciences. Então, hoje, a gente tem biosensores, sensores biológicos que se conectam com hardware. Hoje, a gente tem negócios de drone autônomo. Então, são drones que voam com autonomia e tomam decisão por inteligência artificial. Então, a gente está indo para um ciclo mais hard science. Se vocês quiserem conversar, chama a gente. Ninja Startup Job, ele é um programa de estágio de férias em startup. A gente entendia que a gente tinha que formar o aluno. Nada melhor do que trabalhar em uma startup se você quer ter uma ou conhecer esse universo. E esse é um programa que a gente abriu para o Brasil inteiro. De tempos em tempos, a gente lança ele de volta, quando a gente tem parceiro. A gente formou mais de 30 incríveis empreendedores. E muitos viraram founders de startups que vieram para o nosso programa também. E aí, para fechar, a gente tem alguns programas que são uma devolutiva para a universidade e para a nossa comunidade. Então, o Bota para Fazer, ele é um evento que a gente engaja mais de 700 alunos em ação social. Então, a gente faz uma grande maratona de empreendedorismo social para que as pessoas devolvam para a comunidade. E o que a gente mais gosta desse projeto, porque a gente faz ele em comemoração à Semana Global de Empreendedorismo, mas 10% dos projetos continuam. Então, são 700 alunos em aproximadamente 70 projetos, onde 10% deles ficam. Então, 5, 10 ou 7 projetos por ano ficam para a comunidade. Então, hoje a gente tem aula de inglês para as crianças, a gente tem engenheiros sem fronteiras, a gente tem show de química, vários projetos que ficaram. Eles testaram no Bota, mas eles ficaram para a comunidade, atendem escolas, atendem um grande número de pessoas e ficam. Nosso modelo para fechar, ele é baseado no que é curricular, disciplinas e minor, atividades inspiracionais. A gente vai para o mal na massa com as ratatons, a gente segue para o apoio a startups, formamos talentos e a gente fecha devolvendo para a comunidade. Então, é bem um pensamento de como criar um ecossistema. A gente não para de criar, então a gente está... A universidade é muito baseada em projetos. Pode passar. A gente impacta hoje, dentro dos nossos programas, 2 mil alunos por ano, dos nossos 6 mil. Então, a gente sempre está se conectando com 30% da universidade. Talvez, se a gente pegasse os formandos, talvez todo mundo, de alguma forma, tenha se conectado com o centro de empreendedorismo. E a gente tem muito orgulho disso. A gente só faz isso com alunos e professores e com um propósito. Uma equipe que, de fato, é devotada em formar empreendedores. E parceiros incríveis. Então, tem que ter. Eu falo que, se eu pudesse tatuar o Sebrae no meu braço, eu faria. Se eles quisessem, achassem legal, mas eu acho que não. Porque, de fato, não tem como fazer tudo isso sozinho. A universidade tem diversos outros projetos que são empreendedores também, que são os projetos de extensão. Guerra de robô, tudo isso que acontece nas garagens é empreendedorismo. E é empreendedorismo tecnológico da melhor qualidade também. Então, a gente reconhece isso como parte do nosso ecossistema. O que vem por aí? Então, está vindo o nosso FebLab. Então, a gente criou a comunidade primeiro para depois ter um espaço de prototipagem. A gente tem muito orgulho disso. Porque não vai ser FebLab que fica as moscas como tantos outros no Brasil. E estamos trabalhando muito firme para a gente ter em bases regulares um seed para startups. Queria agradecer. Eu sempre falo muito, muito, muito e muitas palavras por minuto. Estou à disposição para trocar com vocês. Foi um prazer estar aqui. Palmas, hein? Cada dia eu fico um fã dessas duas aqui. E elas estão também curadoras de um espaço chamado Campus Future, das Campos. A gente já compartilhou várias Campus Future juntos. Onde eu já vi várias inovações que veio lá da Unifei para essas Campus Future. Então, vou seguir a rota de pessoas que eu conheci há mais tempo. A Ju, eu conheci há um tempão. Eu ganhei um prêmio da Endeavor. Ela ganhou outro. E, depois, eu conheci o Austin, né? Na ordem cronológica. Fui dar uma palestra no Sebrae, lá de Cuiabá. E o Austin estava nessa palestra. Então, eu vou deixar o resto para ele contar, porque eu acho que é melhor ele contar do que eu, né? Então, o Austin está convidado. Ele é do governo do Estado do Mato Grosso. Então, ele não está um agente dentro da universidade. Mas ele aproveitou uma posição que ele tinha do governo para mudar todas as universidades do Estado e não só as universidades. O Austin. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem é professor aqui? Professor universitário? Tem um pouco. Quem é aluno universitário? Alunos de universidade pública? Privada? Universidade privada? A minoria, hein? Tudo bem. Tem algum gestor de universidade aqui? Gestor? Gestor de universidade? Um, dois, três. Tem alguns também. E tem algum gestor público de secretaria ou órgãos de governo? Tem? Uma pessoa. Maravilha. Aqui a pasta. Então, está bom. Bom, meu nome é o Austin. O resumo da minha história é o seguinte. Eu estava estudando na universidade pública, na Universidade Federal lá do Estado, Mato Grosso, e chegou um dia que eu percebi que se eu não fizesse alguma coisa, eu provavelmente ia ser um profissional infeliz. Porque eu estava estudando administração, mas eu não praticava o que eu aprendia. E nem conseguia vincular o que eu estava vendo em sala de aula com o que eu fazia, que eu era um profissional de vendas. Então, eu resolvi achar alguma coisa que eu pudesse empreender e praticar e aprender o que eu estava estudando. E aí, a gente encontrou uma oportunidade na universidade, tinha uma empresa chamada Empresa Júnior, alguém já viu falar Empresa Júnior? Aí, estava a Empresa Júnior lá, tinha uma dívida de R$ 4 mil, falido, e uma sala abandonada. Nós pedimos lá para o pessoal deixar a gente usar, juntei mais três doidos igual eu, cada um deu um milão, nós pagamos as dívidas da Empresa Júnior, e falamos, agora nós somos empresários, Júnior. Aí, o currículo da gente já começa bom, agora eu sou CEO da Empresa Júnior. Criamos o nome, Fácil Consultoria, e aí, meu currículo já ficou melhor do que vendedor. Agora é CEO da Fácil Consultoria. Resultado, depois de um ano e meio, a gente atendeu 1.333 empresas, pequenos negócios, e a gente atendeu as empresas, a gente chegou no Sebrae, no Senai, e falou assim, qual é a empresa que você nunca vai atender? Ah, a empresa lá do bairro tal, falei, dá um contrato para a gente, a gente vai atender elas para você. Aí, a gente, beleza, então vocês atendem? Atendem. Só que a gente não sabe como atender, você também vai ter que capacitar a gente. Então, está bom, fechado, e a gente fez isso. Chamava a Sebrae no seu bairro, a gente ia lá nos bairros longíquos, e atendia o pequeno empresário, fazia a consultoria, aprendia, e levava o Sebrae, levava o Senai para essas empresas. Resultado disso, a gente ganhou evidência, saímos em jornais, etc. Já juntamos 23 consultores júniors, que eram outros doidos, que a gente convenceu a abandonar o emprego igual a gente, viver de RU, em troco de aprender, e fazer um trabalho de excelência. Então, todos eles eram voluntários, 23 consultores júniors. E aí, o reitor chamou a gente lá na sala dele, falou assim, eu quero dar um desafio para vocês, vocês estão formando, por que vocês montam a incubadora de empresa aqui da universidade? Eu falei, fechado. Quanto que é um salário? Ele falou assim, não, não tem salário não, você vai ter que trabalhar aí, e depois a gente vê. Aí, eu fiz todo o trabalho, fundamos a incubadora, fizemos a inauguração, captamos recursos, falei, quem que vai ser o gerente? Ele falou, vai ser você. Falei, maravilha, já tem meu primeiro emprego. Gestor sênior da Arca Multi Incubadora, Incubadora. E aí, eu falei, quanto que é meu salário? Ele falou, não tem salário ainda não, você vai ter que fazer o seu salário. Ô, maior frio, né? Mas, eu falei assim, mas eu vou aprender. E aí, eu fiquei mais dois anos trabalhando voluntariamente como gerente dessa incubadora, aprendi em quatro anos, muito. E, eu acabei caindo dentro do governo do Estado, fiz um concurso público, fui aprovado, salário muito bom. Aí, eu falei, eu vou. E eu fui. E aí, começou a minha história de empreendedor, como me considero um inter-empreendedor, empreendedor público, empreendedor social. Falei, todo lugar público tem as pessoas que estão amarguradas com o setor público, aquela que vai para o cantinho e fala assim, não, aqui nada funciona, nada dá certo, eu vou ficar aqui, não concordo, mas recebe o salário, sustenta a família e não larga o osso lá. E tem o outro que, ele ainda não descobriu ainda que é difícil você trabalhar no setor público, porque ele está empolgado, ele está apaixonado. Aí, o outro fala assim, deixa ele lá na frente, ele vai ver o que é trabalhar aqui. E existem os doidos. Aí, o que eu falei? Eu quero juntar com os doidos, porque os doidos, eles levam pedrado, o negócio não dá certo e ele continua, ele vai empreendendo, ele vai quebrando cabeça, ele vai de um jeito, vai do outro e tentam derrubar ele, levantam e falam, não, esse não tem jeito, deixa ele fazer as loucuras. E aí, uma dessas, eu conheço Genésio, Genésio vai lá e apresenta um projeto, qual que era o meu papel lá na Secretaria de Ciência de Tecnologia? Trabalhar a inovação e desenvolver um ecossistema de inovação e de empreendedorismo. Eu vim da universidade e eu sabia a dificuldade que é entrar na universidade, eu fiz isso para o reitor, daí do reitor para o conselho de administração, aí do conselho de administração para o diretor da faculdade, diretor da faculdade também tem aí, enfim, é muito difícil. E aí, ele apresentou o que ele estava fazendo em Recife, eu falei, Genésio, vamos fazer isso em todo Mato Grosso? Aí, ele falou assim, vamos embora. Então, eu falei, quanto que custa para a gente fazer nas três universidades públicas aqui do estado? Eu estou falando, lá em Mato Grosso, entre ensino presencial e a distância, estão falando de 150 mil matriculados na média. Vamos fazer isso? Aí, ele falou, vamos embora, vamos embora, quero vir para Mato Grosso. Falei, beleza. Quanto que isso vai custar? Vai custar para nós? Ele falou, olha, não tem nem noção ainda não. Ele falou, quanto que você tem de orçamento? Eu falei, também não tem nada. Mas, você topa? Eu topo. Aí, a gente tinha um guardanapozinho. Aí, eu falei, assina esse guardanapo aqui, então, o que nós vamos fazer? Beleza. Aí, nós assinamos o guardanapo lá e assim foi a primeira vez. Foi exatamente assim, pessoal. Foi exatamente assim. Os doidos quando se encontram. Aí, a primeira vez, ele foi, eu falei, olha, você vai vir, você vai ficar no melhor hotel, é no fundo da minha casa, suíte que tem lá. Então, e a gente vai conseguir apoio. Ele foi para lá, assim, sem recurso. E a gente foi nas universidades, a gente apresentou o projeto e a gente fez uma degustação. Fizemos um trabalho e mostramos o que a gente queria fazer. Conseguimos apoio, conseguimos recurso e começamos a fazer. E é isso que eu venho falar para você. O que eu percebi vivendo a universidade e como gestor público também? A universidade, pelos olhos dos estudantes. Eu não sei se aqui é assim, mas lá em Mato Grosso, é desse jeito. Na visão do estudante, que aula chata. que professor chato. Que conteúdo chato. O que eu estou fazendo aqui? Acaba logo. Alguém se identifica com isso aqui? Ou não? Levanta a mão. Oi, está aí, está vendo o professor? Levanta de novo aí, só para os professores. Ei, professor. Está para marcar, o professor marcar aqui. E pelo olhar do professor? Bando de vagabundo, não quer mais saber de ler. Na minha época, a gente lia não sei quantos livros. Na minha época, o aluno levava a matéria para casa, estudava, não sei o quê. Acontece que, a essa época passou, o modelo mental das pessoas passaram, a forma de aprender passou, e o modelo continuou. Então, é desmotivante quando você está na sala de aula e você não consegue vincular a utilidade daquilo que você está aprendendo no seu dia a dia, na prática, na empresa, você vai trabalhar, etc. E para o professor, é frustrante ele se dedicar, ele estudou, fez mestrado, doutorado, PhD, foi lá para os lugares mais longíquos do planeta Terra, estudado, ele vai dar uma aula, o aluno fica dormindo na sala. Então, a sala está com problema. E aí, como que você faz empreendedorismo assim? Se você tem esse gap da forma de pensar. Então, existe o que eu chamo de limitadores do comportamento empreendedor dentro da universidade. Quais são? A universidade tem pouca oportunidade para o aluno ter autonomia de errar. Aliás, ele o tempo todo fala, você não pode errar, você tem que acertar, você tem que acertar. Mas empreender é decidir errar. e errar o mais rápido possível e aprender com seus erros. Qual o lugar da universidade que o aluno tem a oportunidade de errar? Fala assim, parabéns, você errou, parabéns, tirou 10. É assim, não tem esse espaço. Eu encontrei esse espaço na empresa Júnior. Então, a dificuldade de você ter autonomia para pensar, criar, desenvolver e ser tolerado se você fizer tudo errado é muito pequeno dentro de uma universidade, especialmente na universidade pública. Protagonismo do aluno, qual o lugar dentro da universidade que o aluno é o protagonista, na sala de aula é o professor que é o protagonista, lá na reunião é o reitor que é o protagonista, na casa dele o pai dele que é o protagonista. Ele não tem lugar para ele ser o protagonista. Empreendedorismo é ser protagonista, é você falar eu sonho e eu acredito no meu sonho e eu quero realizar meu sonho. E eu estou disposto a errar, eu estou disposto a quebrar a cabeça, mas eu quero uma liberdade para mim ser protagonista. Eu fazer, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero errar, eu quero desenvolver. Então, esse é um problema. Que oportunidade dentro da universidade que um aluno de administração consegue sentar com um aluno de medicina para bater um papo muito doido. O aluno de arquitetura, ele só conversa com um aluno de arquitetura e aí vive com um aluno de arquitetura, casa com um aluno de arquitetura e aí como que você cria e inova se você não mistura com pessoas que têm outros modelos mentais. O insumo para a inovação e para o empreendedorismo são as diferenças. Então, é outra dificuldade. Solucionar problemas reais de forma prática e útil. O senso de praticidade e utilidade nas gerações que estão vindo é muito grande. Eles têm que perceber como que isso se torna em algo prático para a vida dele. Onde isso é possível dentro da universidade? Onde é possível ele desenvolver competência atitudinal? Porque conhecimento, saber decorar, responder, analisar, isso está 10. Agora, onde que ele desenvolve o comportamento do empreendedor, saber trabalhar em equipe, saber tolerar o outro, saber se misturar com equipes que são totalmente distintas dele? Não se desenvolve isso na universidade. Então, isso que o CELUAS foi... A gente montou um programa junto com o Genésio lá que foi bastante arrojado. No primeiro ano, nós entramos em três universidades. Esse ano, a gente está entrou em cinco instituições. São três instituições de ensino superior públicas. É a federal, a estadual e o Instituto Federal que tem lá no Estado. É uma universidade privada que já aderiu e a gente cobrou dela. Falou assim, você quer entrar? Você vai ter que pagar. Aí, a gente vai testar, ver se o negócio faz sentido. A universidade pagou. Pagou para poder fazer lá na universidade. Então, faz muito sentido. e uma escola estadual no nível técnico que a gente está fazendo também. Como que funciona esse programa, resumidamente? Ele funciona assim. A gente vai na universidade, a gente não vai via ofício, reitor, nada disso. A gente vai via WhatsApp, via rede de relacionamento. Com quem que a gente trabalha? Com quem quer? Com quem deseja? Com quem está insatisfeito? Com o doido? Com esse povo que a gente trabalha. quando você acha os doidos, você fala, é esse aí que eu quero. Vem para cá. Aí, você junta os professores que querem fazer algo diferente na universidade, coloca ele tudo na sala e você ensina ele que ele pode ser empreendedor, que ele pode ser sócio de um aluno. A lei permite ele tirar a licença, por exemplo, de até cinco anos para ser um empresário, a lei de inovação nacional hoje permite. E mostra cases de professores que são empreendedores hoje. E a gente fala para ele o seguinte, professor, você é uma das personalidades que mais influencia a vida de uma outra pessoa. Sabia disso? Você que é professor? O médico e o professor são as pessoas mais respeitadas. Quando ele fala, as pessoas escutam. As pessoas estão na sua frente, o que você está fazendo com isso? Você pode motivar essas pessoas a transformar o mundo. E a gente ensina ele que não se ensina empreendedorismo com slide. Se ensina empreendedorismo como? Na prática, fazendo e saindo da frente, deixando ele quebrar a cabeça, ele fazer. Então, a gente faz essa formação de professores. Esses professores viram mentores, eles mobilizam a maratona. A gente faz uma maratona de quatro dias, não tem autorização para o aluno faltar, não passa pelo colegiado, não passa nada. A gente hackeia a universidade. O povo fica doido. Aí o aluno falta para ir lá na maratona e fala, e aí, como que faz? Eu dou um certificado para você, você vai lá e negocia. Você seja um empreendedor. Entendeu? E ele vai lá, ele fica quatro dias. Sabe, Washington, o último caso da última maratona, o aluno chegou e disse, Genésio, o professor disse que me liberou só se eu ganhasse a maratona. Ele tinha que levar o prêmio da maratona para ele, eu libero, se você ganhar essa maratona, eu libero. Não é que o cara ganhou e voltou lá e chegou a comprar um troféu lá. Essa maratona, eles saem com um projeto de startups. Então, quatro dias, um outro depoimento da maratona. Era feriado, quinta-feira, feriado, órgão público, sexta-feira, deserto. Aí nós chamamos o reitor para ir no último dia da maratona, sexta-feira. Quando ele chegou lá, estava lotado de gente e o pessoal algo assim, com sono, porque virou a noite trabalhando. aí ele me chamou no canto assim, Washington, que trem que você deu para esses povos fumarem? Esses alunos fumarem? Eles estão feriados, eles vão tudo embora, fica sexta-feira aqui, não tem ninguém na universidade. Por que eles estão aqui e estão tudo assim? Sabe por quê? Porque eles aprenderam que eles podem mudar o mundo. Eu falei para ele, eles podem ser empreendedores. E aí ele participou da banca. Então, na maratona, a gente pega os melhores, os três times melhores que montam soluções que fazem sentido, leva a banca lá, eu levo pessoas de fora da universidade, que pode ser um investidor anjo, que pode ser um mentor dele, que pode ser um patrocinador do projeto dele. E ele vai para uma fase 2, que a gente chama de Living Lab, onde a gente tira o projeto do slide e transforma o projeto de fato em uma startup. Ano passado, a gente criou mais de 15 startups assim, meu tempo está acabando. Mas, o que é interessante, meu tempo já acabou, o que é interessante é o seguinte, durante todo o ano, a gente consegue alguns resultados muito interessantes que a gente verificou. Primeiro, os alunos se misturam e eles não param na maratona. Hoje, tem grupos de WhatsApp, em cada universidade dessa, eu tenho uns 20 grupos de WhatsApp que ficam no meu celular me arrebentando. Eles ficam criando eventos, reorganizaram Startup Weekend, organizam hackathons, os próprios alunos, eles protagonizando, eles fazem isso hoje e eles se mantêm conectados. E, esses alunos começam a misturar com alunos de outras universidades. Professor de uma universidade começa a orientar aluno de outra universidade, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, as universidades se misturaram, os professores vão ser mentores em outra universidade, a gente quebra a parede da universidade e você começa a fomentar as conexões, que é o que a Campus faz aqui muito bem. Certo? E você mantém um ecossistema universitário de empreendedores e inovação, além da fronteira da universidade, mas do ambiente, do Estado, ativado o tempo todo e faz com que hoje a gente tenha mais de três eventos por mês de empreendedorismo no Estado todo acontecendo e quem está na frente não é professor, é tudo aluno que está fazendo, que está organizando, que está ganhando dinheiro, que está protagonizando o processo. Então, eu quero encerrar aqui minha fala, se é o caso de uma professora, professora, ela veio para a Campus no ano passado em Recife, ganhou a primeira colocada na Maratona FMT e na Campus ficou em segunda colocada Startup Iniciante junto com alunos e virou sócia do aluno numa startup. Esse rapaz aqui da Marquifácil, ele foi para a Campus em São Paulo sozinho, ele custeou, ele se virou, foi, saiu numa revista lá numa matéria falando que ele é uma das quatro startups para se ficar de olho em 2017 e aí ele veio de novo, a gente colocou ele como mentor esse ano, se é mentor agora dos outros. Aí ele falou, não, não vou ser mentor não. Falei, você vai ajudar o outro agora? Não, eu vou ser maratonista de novo porque eu vou fazer outra empresa e eu vou ganhar dinheiro, eu não quero ser mentor não, eu quero ganhar dinheiro. E ele ficou e ele ganhou de novo em primeiro lugar a Maratona de novo. Então, a gente muda a história do destino desse jovem. Ele achava que ele ia ser funcionário. Esse SOS é uma empresa que surgiu também, eles fazem um sistema de apadrinhado de universitários, recebe outros universitários de outros estados que vêm e ficam perdidos, aí eles fazem uma apadrinhagem, o camarada faz a apadrinhagem do universitário que vem, não conhece ninguém, ajuda ele, em troca disso ele ganha. E aí eu encerro. É só passar um vídeo, pode aquele vídeo? Não pode? Não pode. Então, tá bom. Mas a gente passa, a gente tá indo para a sala, a gente depois tá fazendo um fórum, passa o vídeo em outro momento. Então, eu queria agradecer, desculpa o tempo, mas é porque tem muita história para contar. Obrigado, Janésio, obrigado. Valeu, Austin. Então, agora, vou chamar o Anderson, que nessa coisa de células empreendedoras, eu fui chamado pelo MEC. Então, eu nunca imaginei na minha vida o Ministério da Educação me chamar assim, Janésio, vem aqui em Brasília. Aí eu cheguei lá em Brasília, MEC, nos IEFs, e como faz? Aí o cara disse, tá bom, Janésio, eu vou te dar já uma passagem para ir para a Macaé, porque já está um encontro lá de polos de inovação de todos os IEFs, e eu quero que você vá para a Macaé. Então, no outro dia, eu já estava em Macaé, para chegar em Macaé, vou te contar, daí quando eu chego lá em Macaé, eu conheço algumas figuras de Alvânia, que está ali, e conheço o Anderson, e conheço outros professores também que estão fazendo coisas muito legais. E o Anderson, coincidentemente, é daqui. Então, eu achei interessante a gente trazer uma pessoa, um case da própria Bahia para a gente trabalhar universidades empreendedoras. Anderson, muito feliz de você estar aqui. Obrigado, Janésio, obrigado, boa tarde a todos. E eu descobri, bicho, que você não gosta muito do Vinícius Moraes, porque o Vinícius Moraes sempre joga para cima os parceirinhos novos, naquela musiquinha do Samba da Benção, você deixou um parceirinho novo por último, mas a gente está aqui para tocar. Gente, antes de tudo, feliz de estar aqui, agradecido pela oportunidade, e a gente seria essa primeira história aqui para se apresentar. Então, o que é a primeira apresentação do Instituto Federal da Bahia? Claro que estamos na Bahia e boa parte conhece, mas também nós temos gente de fora aqui. Então, o Instituto Federal da Bahia é um instituto também centenário, com uma tradição centenária. a gente é herdeiro das famosas escolas técnicas, somos, na verdade, nascidos em 1909, e temos, já estamos dando dez minutos agora, eu nem comecei, e temos toda uma história no desenvolvimento de pesquisa aplicada. Nós nos tornamos Instituto Federal, nos equiparamos às universidades, mas com o papel de trabalhar com a pesquisa aplicada. Segundo, dentro dos institutos federais, apresentar o que é Polo de Inovação e o que é o Polo de Inovação Salvador. Bom, o Polo de Inovação é uma nova ideia do MEC, voltada para os institutos federais, que é criar unidades dentro dos institutos voltadas para atender às demandas do setor produtivo. Então, nós não temos formalidade do ponto de vista de formação de aluno que entra, etc. Nosso papel é fazer três tópicos. Um, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Dois, serviço tecnológico. Três, formar recursos humanos, mas não aquele recurso humano da sala de aula que está na prática. Formar recursos humanos na lida, no dia a dia, dentro de projeto, se virando e fazendo o que tem que fazer. Por último, me apresentar ali, Anderson Leite, como é que eu poderia me definir? Vocês vão encontrar um monte de conversa lá no Minibio, que pauta o evento. Mas eu não sou mais nada daquilo. Aliás, eu não sei o que sou. Por que eu não sei o que sou? Porque eu vivo tentando consertar a deformação que eu recebi na universidade. Eu sempre digo que a universidade não forma, deforma. E por que deforma, gente? Porque a realidade não é unidisciplinar. A realidade é multidisciplinar. E a gente aprende, eu sinto a angústia do meu amigo ali que apresentou, que estava lá dentro da administração, e se sentia angustiado, porque ele não consegue resolver a realidade e é onde os problemas se apresentam só com uma disciplina, só com uma visão unidisciplinar. Então, o que é que eu fiz? Tentei mudar isso. E aí, vim da eletrônica, passei pela educação, passei pelo jornalismo, e, enfim, acabei doutor em saúde pública e, dentro disso tudo, formou um profissional que consegue, hoje, olhar para a realidade e ver um pouquinho mais do que a minha disciplina. E aí, sempre como um doido. Eu era esse doido que você citou aí, continuo me sentindo doido, mas um doido feliz. Porque não dá para ser doido e feliz. A gente já é doido, ainda infeliz é duro, né? Então, vamos ter que ser doido e feliz. Então, eu sou esse doido feliz, ou como diria lá no poema que eu escrevi, um liberte que inobre o feliz. Bom, e o que a gente fez? Na verdade, o que a gente vai trazer de experiência aqui é algo bem específico e que tem duas visões de empreendedorismo. A primeira é o empreendedorismo de um conjunto de professores que partem de uma situação bem tradicional, rompem com isso, conseguem se empoderar e, a partir do empoderamento desse grupo, nós conseguimos empoderar os nossos alunos em função de conseguir serem empreendedores, serem inovadores, serem criativos e trabalhar. Então, é muito importante, porque eu acho que, como eu vi que tem muito colega de escola pública aqui, que vocês vão, em alguns momentos, assim, se sentirem bem próximos da gente, da nossa realidade, assim como também o que trouxe aqui o Osto. Então, assim, lá em 1997, nós criamos um núcleo de tecnologia e saúde. O que era isso? A gente entendeu que precisava avançar com a parte de engenharia clínica, de engenharia biomédica na Bahia e nós não tínhamos como fazer isso de forma separada, porque cada um era de um departamento. Então, um era do departamento de elétrica, outro de eletrônica, outro da automação, outro da biologia, outro da saúde. Então, cada um era do departamento. Com isso, a gente nunca conversava. A gente tinha que se falar no corredor, porque a gente não tinha espaço para conversar junto. E aí, eu acho que a grande, primeira grande questão que eu acho que é fundamental é quebrar a estrutura departamental. A realidade, volto a dizer, não é unidisciplinar, ela é multidisciplinar. E, como tal, eu tenho que ter essa quebra da estrutura departamental. E aí, esse núcleo de tecnologia e saúde, ele reuniu gente da eletrônica, da automação, da segurança do trabalho, da biologia, do que é de onde mais, meu Deus do céu, da automação, da... Hã? Isso. Fugiu aqui. Bom, enfim, gente, é um grupo de malucos que se juntou e falou assim, a gente precisa mudar esse negócio. E criamos essa ideia de núcleo, romper no estrutura do departamento. vocês devem imaginar a pressão que foi. Não, tu não assina ponto, não vai assinar ponto aqui, porque você é do departamento, você não está indo para a reunião do departamento. E lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. E aí, a gente continuou tentando fazer isso e aí fez uma outra coisa que se fala muito, mas não se faz, que é integrar ensino, pesquisa e extensão. E aí, a gente começou a primeira vez a trabalhar com cursos como projetos e não cursos como cursos, mas cursos como projeto que tem um objetivo e a partir desse objetivo você trabalha todo o curso. Então, essa foi uma grande questão que a gente mudou. Pela primeira vez, a gente resgatou uma ideia que eu acho fantástica para requalificação profissional, mas que foi pouco usada ou quase nunca usada, que é a especialização técnica. O que é que é isso? Eu pego um técnico que já é técnico, dou a ele mais um ano, dou um novo diploma, boto ele no mercado de novo. Então, isso é uma coisa bastante interessante porque permite gerar rapidamente um novo profissional e requalificar e colocar esse profissional no mercado de trabalho. Então, nós fizemos a primeira vez a especialização técnica em equipamento médico hospitalar na Bahia, que é Brama Barreira. E, no fim, a gente fez um grande anúncio, procura-se uma estratégia. Ou seja, nós não queríamos ser igual aos outros. Se a gente ficasse fazendo exatamente o que todos nossos formadores, a engenharia clínica da Unicamp, a física médica lá de Ribeirão, nos previam, nós seríamos eterno menino deles. E nós queríamos ter identidade própria. E aí, no ano 2000, em uma missão à Alemanha, a gente conseguiu fazer uma grande mudança e pensar estrategicamente, que isso é uma coisa que a gente não faz na universidade. A gente não senta para pensar estrategicamente. Qual é o foco? O que é que a gente quer? Para onde é que a gente vai? E isso nos trouxe uma série de ações que eu não vou poder falar muito aqui, porque eu já estou ali com um monte de minutos sendo cobrado, mas um monte de ações estratégicas que nos tornou diferenciados. E esse nos tornar diferenciados abriu cancha para um monte de coisa. Hoje, a gente é um polo que tem credenciamento da INP, Embrapi, Inmetro, Rebrates, Pró de Saúde da Cibratec, Ministério do Trabalho. Hoje, por exemplo, qualquer produtor de vestimento de proteção radiológica do país tem que mandar para os nossos laboratórios para ser avaliado. Se não forem avaliados para o nosso laboratório, não podem ser comercializados no país. Então, isso foi um ganho. E esse ganho, gente, como eu estou de novo ali com o menino mostrando um minuto, dois minutos, e eu já estou aqui já para correr no negócio, a gente ganha, nos permitiu empoderar nossos alunos. e aí a gente tem três grandes coisas que eu acho que é importante trazer aqui. Primeiro, o mestrado profissional em engenharia de sistemas e produtos. O meu reitor que está ali sempre goza comigo porque eu digo para ele que é o grande mestrado puro sangue e que eu vou defender até a morte. Ele está ali porque está fazendo conta que não está me ouvindo. porque a gente descobriu que a universidade forma graduado, mestrado, doutorado, não ensina ninguém a transformar uma ideia em produto. Você não consegue aprender isso. Você trabalha com vários mestres, doutores, você diz assim, mas vamos fazer um projeto de financiamento? Ele não sabe fazer um projeto de financiamento. Ele não sabe buscar recursos, ele não sabe desenvolver alguma coisa. Então, a gente encontrou esse grande buraco do conhecimento. Então, o que a gente fez? Montou um mestrado que o papel é esse. Filho, você entra com a ideia e sai com o produto. Essa é a grande questão. Mas, conseguimos romper com a CAPES a ideia de que não tem que ter dissertação. Ele defende a patente ou o registro de software. É isso que ele defende lá. Ele não defende dissertação. Embora, se ele quiser fazer dissertação, a gente respeite. Mas, o que a gente quer é que ele defenda uma patente ou um registro de software. É isso que a gente quer que ele defenda no final. Claro que vocês imaginam a confusão que isso dá. A CAPES em cima de mim, que é artigo todo dia e tem que ter artigo e se não tem artigo, enfim. É um rolo, mas a gente está conseguindo se administrar nesse rolo. Mas, eu acho que é um grande saque e é onde estão surgindo boas startups e boas profissionais que estão começando a trabalhar isso. Óbvio que eu estou falando de um pedaço do Instituto. O Instituto é algo muito maior que isso. O Instituto tem 24 campos hoje na Bahia. Então, é algo muito maior que isso. É a estrutura de inovação que está posta. Uma outra coisa, a gente tem feito muita parceria e eu acho que parceria é uma questão fundamental. Embora, aqui e ali, a gente sempre tenha alguém chato, alguém que faz parceria, mas trai, mas é um chato. Enfim, isso acontece, mas, assim, como eu sempre falo, os cães ladros e a caravana passam, mas as parcerias são fundamentais. Então, assim, conseguimos juntar com a Escola Bahia de Medicina, o Senai e a Uneb e lançar o Prêmio em Nova Saúde, que foi lançado agora em julho, onde a gente vai premiar as melhores ideias em julho. Uma outra ação que a gente está fazendo em parceria também muito interessante e vai muito de alguma coisa que você colocou por aqui é que não se conversam os cursos, nós vamos criar o Halston, que é Halston. Nós vamos botar, só me dá um segundo, nós vamos botar aluno de Engenharia para conversar com aluno de Medicina, de Fisioterapia, de curso técnico, vamos botar essa turma para conversar e vamos ver fazer uma maratona para gerar produto para a saúde. Então, isso está sendo feito em parceria com a Escola Bahia de Medicina. Já me deram o gran finale, eu agradeço a todos e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Você sabe que lá em Recife a gente não usa Vinícius de Moraes não, Anderson, a gente usa assim, a última palavra é que fica, entendeu? Ó pessoal, eu queria agradecer, a gente não tem muito espaço para perguntas, mas o fórum ele se estende à discussão. Então, primeiro, eu vou levar os palestrantes para esse vão aqui e vocês podem discutir e fazer perguntas para a gente, vou passar um pouco de tempo aqui. e depois a gente vai fazer a comitiva do fórum específico, a gente vai lá para a sala do camarote, certo? Então, quem quiser fazer perguntas agora, pode se locomover aqui do lado, vou chamar os palestrantes para ir para ali. Ah, eu quero saber um pouco mais sobre o que Juliana faz, o que o Austin faz, o que a Anticê faz. E eu agradeço imensamente a presença de vocês e eu queria uma salva de palmas de novo para os nossos palestrantes. Muito bom. Falou, galera. Obrigada. 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 Obrigada.